Correu notícia que um gaúcho lá da estância do paredão Tinha um cavalo, tornilho negro, foi mal domado, ficou redomão E este gaúcho, dono do pingo, desafiava qualquer peão Dava o tornilho negro de presente, pra quem montasse sem cair no chão Saltei no lombo e gritei pro povo, este será o último desafio Tornilho negro, berrava na espora, por vinte horas ninguém mais nos viu Mais de uma légua, o pingo corcoveou, manchou de sangue a espora prateada Anoiteceu o povo pelo campo, procuravam morto pela invernada Compraram vela, fizeram caixão, a minha alma estava encomendada A meia-noite, mãe de mil pessoa, desistiu da busca desacursoada Daqui a pouco, ouvir um tropel, olhar o campo, noite iluarada Eu vinha vindo no tornilho negro, feliz, saboreando a marcha troteada A meia-noite, mãe de mil pessoa, desistiu da busca desacurso